Hoje, para você registrar, eu até trouxe aqui, eu não sei se vai dar para todo mundo, eu queria pedir um auxílio aí, tem alguns aqui, é a lista de documentos para registro provisório e a lista de documentos para o registro definitivo. Pode distribuir, quem não tiver um, pegue do outro. Então seria o original e a cópia do diploma, caso vocês já tenham o diploma. Esse seria o registro definitivo. O registro provisório, basta o certificado ou a declaração. O original e a cópia do histórico escolar, o original e a cópia do certificado militar, o original e a cópia do título do eleitor, cópia original do comprovante de votação, grupo sanguíneo opcional, duas votos, três por quatro, original e cópia da série de identidade CPF, requerimento profissional devidamente preenchido e assinado pelo profissional. Bem, o registro provisório vai lhe dar o direito a uma carteira também provisória. E o registro definitivo você só consegue depois que você tiver o seu diploma. Hoje o registro definitivo, quando você entra pedindo registro definitivo, você também terá uma carteirinha provisória. Com essa carteirinha provisória, você já está habilitado a exercer suas atividades. A carteira do registro definitivo, ela tem demorado em torno de sete a nove meses para ficar pronta. Mas nada impede de você ter a sua carteirinha provisória que tenha uma duração de um ano. Hoje o registro provisório tem uma taxa de R$ 49,50. E o registro definitivo R$ 81,00. Ou seja, quando você faz o registro provisório e depois você vai entrar com o definitivo, abate esse valor que você já pagou no provisório. E além disso, tem uma anuidade para se pagar. Essa anuidade, quando você vai fazer o seu registro, imediatamente após a sua habilitação, quando você já está graduado, se você procurar no conselho, no período de seis meses, após a sua graduação, vocês têm 99% de desconto da anuidade. Hoje a anuidade para o curso nível técnico, ela é R$ 122,00. Então, quem procurar? Porque ela é proporcional também. Se você for fazer o registro no mês de outubro, você vai pagar proporcional ao final do ano, que seria de outubro até dezembro, está certo? Agora, no caso de vocês, partindo do princípio que vocês vão procurar o conselho, no início do ano, vocês conseguem o desconto da anuidade de 99%. Ou seja, a anuidade é R$ 122,00, vocês pagariam R$ 1,20,00. Apenas R$ 1,20. Então, por que é importante, gente? Porque só depois que vocês registram, que nós vamos falar aqui na frente, vocês vão conseguir fazer a anotação da responsabilidade técnica de vocês, que é o que nós chamamos de AR.